Nos anos 1980 e 1990, as telenovelas brasileiras eram unanimidade. Todo mundo assistia e vários atores brilharam. Vejam o antes e depois de grandes atores de duas das maiores décadas da humanidade. Bom, mas curte, comenta, compartilha. Antes de agora, bloco social começando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau.